Alô, madrinha, o meu dentinho tá doendo Tá vendo, Maria Clara, eu falei que não podia comer tantos doces Mas e agora? Vamos no dentista Alguém me ajuda, meu dente tá doendo Acho que comi doce demais Já sei, vamos ver, o seu dentista Ele é um bom amigo e pode te ajudar Mas eu tenho muito medo, o que que eu vou fazer? Não precisa ter, prometo que não vai doer Você precisa se lembrar dos dentes e escovar Sempre que comer, depois de acordar Já me sinto bem melhor, meu dente não dói mais Só que a partir de agora precisa cuidar mais Troca o doce pela fruta e você vai ver Um sorriso bem brilhante aparecer Seu sorriso vai brilhar, você vai ver Basta sempre caprichar na hora de escovar Acho que aprendi Acho que aprendi Como se faz Esfregando devagar pra frente e para trás Seu sorriso vai brilhar, você vai ver Basta sempre caprichar na hora de escovar Acho que aprendi Como se faz Esfregando devagar pra frente e para trás Você precisa se lembrar dos dentes e escovar Sempre que comer, depois de acordar Já me sinto bem melhor, meu dente não dói mais Só que a partir de agora precisa cuidar mais Troca o doce pela fruta e você vai ver Um sorriso bem brilhante aparecer